As distâncias e difíceis acessos às fazendas da região fizeram com que o peão pantaneiro se acostumasse com uma vida simples e solitária. E neste isolamento, longe da cidade e da modernidade, ainda persistem as lendas e mitos caipiras que norteiam o imaginário destes homens. Nas matas e na noite atraente de lua feia, o folclore, a crença, os causos e até mesmo o temível medo de alma penada. Ixi, mãe! Lembro muito de sombração, mãe! Rapaz, aonde eu fui criado, sombração jogava truco para nós assim, abria a porta, entrava, tomava banho, se ia lá, não tinha nada, seco o banheiro, você escutava cair, coitada. Na água, caía a água assim, você ia lá, abria lá, não tinha ninguém. Nós era 13 no galbão, 13 piões no galbão. Ficava pingando água, você chegava no banheiro lá, estava sequinho o banheiro. Água caindo, não tinha ninguém no banheiro. Eu conto para muita gente, ninguém acredita. Ninguém acredita isso aí. Hoje em dia, eu conto para o povo aqui, o governo debocha de mim. Debocha, eu fui criado onde é assombrado, assombrado mesmo. Além das histórias de assombração, tem um assunto que é corriqueiro nas rodas de piões, a onça-pintada. Basta alguém iniciar um caos e logo surge a curiosidade da turma. Seu Catarino, pantaneiro experiente, nascido em Corumbá, já teve um encontro inesperado com a felina. Ela estava acalpada, do barraco mesmo. Eu, minha esposa e as duas filhas mais velhas. Uma estava com dois meses, nascido. Acordei, claro, ela me chamando devagarinho. Ela falou para mim, o cachorro lá de sua mãe está aqui, rodeando a cama. Eu chamava até Duque o cachorro, lembro, bem como se fosse hoje. Quando ela falou, Duque está rodeando a cama faz horas, eu já desconfiei, mas não falei nada para ela. Fiquei quieto. Aí foi pela cena dela parindo, que ela riscou para ela, falando assim, a onça-pulou lá fora. Eu pulei da cama. E a lua estava clara, com o paieira, com ela deu um tiro por detrás dela, ela correu. Não voltou mais, graças a Deus. Aí no outro dia eu fui fechar o barraco, era tudo aberto, era só coberta. Depois, ela perguntou o que era, eu falei para ela que era a tatu que estava lá. Tem muita gente que pensa que o gado que mata mais é a onça, mas não é. É a cobra, tem a erva, dependendo do manejo dela também, tem tudo isso. O raio mata muito também, tanto para cá como para lá. É, não mexe, não mexer com ela, não mexe com a gente. Aqui, direto, eu vejo ela aí. Passa, vê ela deitada, ela sai na frente da gente andando assim, é bonita. É, eu andando assim, normal, é coisa mais bonita que tem. E aí E aí